Eu nasci aqui nesse lugar, não conheço outra região Eu não saio nem pra passear, eu adoro esta solidão A cabana, a beira do rio, sobre a mata sem devastação Eu gosto do rio da noite, pois aqui sou a beira do fogão Aqui sinto a presença de Deus, com a pisa na minha oração O sol chega em minha cabana, mas o medo lá pra me ver Tem bem antes quem cai atrás, se esconde na mata sombria Vivemos deita, sai pesca, temos uma vida sabia Veio lá da tribo, cai a voz, acabou da minha companhia Pai de lino e nuvem negra, e o cabo do lua é meu guia Eu tenho meu guarda-posta, aqui do medo e o bem menor É um leão amestrado, que foi criado no pó Aqui em volta da cabana, é que é seu território Eu sinto a presença de Oxóssi, e neste momento eu oro A minha alegria é tanta, que devo ser meu chão Vem a caça em volta da cabana, e eu só mato pra nosso sustento A tabuca é quem faz a flecha, e um palito no ar que arrebento Só matamos o que consumimos, não desperdiçando alimento É somente por necessidade, e não por divertimento É pensando no nosso amanhã, é que temos de procedimento Numa de minhas viagens, que eu fiz certa ocasião Parei na cidade de Brotas, pra pedir uma informação Naquele exato momento, o que me chamou a atenção Foi uma árvore frondosa no alto do estigma Perguntei a um caboclo que no momento passou A origem daquela planta que a minha atenção chama Ele então disse, seu moço, essa árvore é uma semente Que o meu velho vai, vai, vai Vocês tão vendo aquele pé de jatobá Localizado junto ao tribo da cidade Como se fosse o nosso cartão de visita Já dando fruto apesar da pouca idade Eu que conheço sua história eu vou contar Pra quem não sabe sua originalidade Não é acaso que esta árvore rainha Está causando tanta curiosidade Ela devia estar plantada lá na mata Por ser espécie de beleza e raridade Mendo esta árvore majestosa eu me lembro De uma pessoa que pra mim deixou saudade Aquele pé de jatobá beirando a estrada É uma semente que meu velho pai plantou Ela nasceu e ele com muito carinho Como se fosse uma criança bem cuidou Todas as tardes ao voltar do seu trabalho Por lá passava e sem parar nunca ficou E com a água que sobrava na moringa Suas raízes muitas vezes ele regou Agradecida ela foi ganhando vida Vendo seu porte meu pai muito se orgulhou Passou o tempo e numa árvore frondosa Aquele pé de jatobá se transformou Já tô baseiro pra contar a sua história Na sua sombra vim buscar inspiração E nessa busca encontrei um dos poetas Que já tiveram uma árvore em canção Paineira velha obra de José Fortuna E o pé de cedo de Zacarias Morão Aquele pé plantado pelo jardineiro Cresceu na altura da janela da prisão Não suportando mais o rendaval da vida Teu pai se fuja do baseiro, meu irmão Hoje só tenho você como companheiro E a lembrança do meu pai no coração E a lembrança do meu pai no coração E a lembrança do meu pai no coração A lembrança do meu pai no coração Quem perde tudo o que tem, fica pior do que está Quem oferece o que tem, com certeza não quer dar Quem já foi pra eternidade, nunca voltou pra falar É um ditado tão comum, quem tem dois pode dar um Quem tem um não pode dar Se a cobra está enrolada, não põe a mão na rodia Roça de beira da estrada, não se planta melancia Quem gosta da escuridão, a noite pra ele é dia Quem vive de artimanha, quem conta muitas façanhas Muita gente não confia Quem pega a pena é guindaste, quem gosta é de mim sou eu Quem dá tudo o que tem, não tem amor no que é seu Quem tem morte repentina, não sabe do que morreu Quem é justo tem pureza, quem sente mais a pobreza Quem teve tudo e perdeu Quem já foi guia de cego, jamais esquece a mania Quem já foi guia de cego, jamais esquece a mania Negociata com a giota, a gente só entra em fria Gosto muito do que faço Com a viola nos braços, levo paz e alegria A CIDADE NO BRASIL Foi um dia desses numa louca correria No meu carro eu seguia pelas ruas da cidade Em um farol num lugar movimentado Um minuto ali parado veio chegando a saudade Lembrei da roça e do meu distante passado Hoje estou doutor formado, mas não tenho os pés no chão E nesses dias que me sinto sufocado Pese em sair apressado e voltar pro meu sertão Sertanejo Acima de tudo eu sou Tá no meu interior Dentro do meu coração Acalmaria De uma noite enlulada Deus que virá abençoada esta vida no sertão Olhos fechados ali fico recordando Ouço sábia cantando nas manhãs de minha terra Vejo o sol despencando na colina Pra cumprir a tua sina Vem descendo lá na serra Mas de repente chega a realidade E a loucura da cidade Logo esconde o ar rebol Sem passarinhos e sem o brilho da lua A rotina continua Após abrir o farol Sertanejo Acima de tudo eu sou Tá no meu interior Dentro do meu coração Acalmaria De uma noite enlulada Deus que virá abençoada Deus que virá abençoada esta vida no sertão Deus que virá abençoada esta vida no sertão Deus que virá abençoada esta vida no sertão Deus que virá abençoada esta vida no concerning É no som da viola, meu bem, que as mulheres dançou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou É no som da viola, meu bem, que as mulheres dançou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou Fui cantar numa festa, o festeiro quem pediu É no ponteiro da viola, meu bem, que o povão divertiu É no som da viola, meu bem, que as mulheres dançou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou É no som da viola, meu bem, que as mulheres dançou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou Eu cantei uma moda, o povão ajudou Eu contei da viola, meu bem, que o povão chonou É do tom da viola, meu bem, que as mulheres dançou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou Eu cantei uma moda, o povão ajudou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou É do tom da viola, meu bem, que as mulheres dançou É do tom da viola, meu bem, que o povão chonou